Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Maqueline Honey e hoje eu vim fazer um vídeo assim, um pouco diferente, tá? Para vocês que me acompanham aqui no canal e para você que está chegando aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar, fazer um tour pela minha casa, tá? Um tour básico, só para vocês verem um pouquinho como que é, tá? Para quando eu falar daqui um ano sobre, vocês que já me acompanham e quem estiver entrando no canal agora, vai poder saber, entender o que eu tava falando, tá? Hoje são... Hoje é 19 de abril de 2022. Como vocês já devem saber nos vídeos anteriores, eu e meu marido, a gente tá indo embora para Portugal e a gente tá em processo de preparação, tá? A gente tá em processo de planejamento. Então, a gente tá desde o ano passado querendo, estudando, pesquisando, né? Em 2022 e 21. E aí a gente tá em todo, fazendo todo o passo a passo, estudando muito, pesquisando, entendendo o processo das coisas. E começamos o botar a mão na massa, vamos dizer assim, né? Compramos nossa mala, demos entrada no nosso passaporte, também vai ter vídeo aqui no canal da mala, do passaporte, de tudo isso. E hoje eu vou fazer um tour para vocês mostrando a casa, a nossa casa aqui no Brasil, Brasil, na Bahia. E mostrando também a listinha, gente. A tão temida lista que eu estava pensando em fazer e eu fiz, né? Que é a lista da relação dos móveis, das coisas que a gente tem aqui para poder vender, para levantar dinheiro, para assim a gente poder tá indo embora em 2023, certo? E assim, eu não vou postar esses vídeos referente a Portugal em 2022, pois a minha cidade é pequena, eu e meu marido a gente trabalha, então a gente não pode sair espanando para todo mundo o nosso desejo, né? O que a gente vai fazer. Para não prejudicar os planos, né? Sabe aquele ditado, o que todo mundo sabe estraga? Ou que quase ninguém sabe dar certo? Tipo isso, entendeu? Então a gente tá sendo bem discretos e tal, para a gente não ter problema com muita gente perguntando, muita energia negativa e nada do tipo, né? E a começar pela empresa, né? Que a gente trabalha. Porque a gente vai cumprir aviso, quer fazer tudo certinho, mas a gente já tem que dar andamento na venda de muita coisa, porque tipo, é muitos anos aqui, né? A gente precisa fazer as coisas com calma, sem pressa, porque para vender as coisas não é fácil e também vender por qualquer preço também não é justo, certo? Então a gente começou desde já. Já conseguimos passar o financiamento do carro, conseguimos dar entrada no passaporte. Ontem eu comprei as duas malas na Shopee, as duas malas de 10kg, tudo isso vai ter vídeo aqui no canal, tá? E a gente tá fazendo todo o passo a passo. Aí vamos começar a anunciar algumas coisas. Então, a listinha é essa. Não sei se vai dar para ver direitinho, mas aqui na lista a gente tem, ó, computador, cadeira game, aspirador de pó, cortador de grama, caixinha de som, fone de ouvido, aqueles headset, espelho grande, sapatos, tapete, bolsas, secador, escova, prancha, cadeira preta, que é umas cadeiras de plástico, banqueta, cafeteira, liquidificador, filtro de água, sanduicheira, cortina, sofá, TV, painel, iFry, micro-ondas, geladeira, armário, fogão, botijão, o carro, né, que foi o primeiro que a gente teve que desfazer. Ainda tá conosco, mas vai ser entregue ao dono ainda esse mês. Utensílios, né, de casa, aparelho de jantar, essas coisas, tudo que a gente puder vender, a gente vai vender, porque a gente precisa disso aqui, ó. Minha bis, né, capacete, capa de chuva, guarda-roupa, ferro de passar, tanquinho, bicicleta, a bicicleta, gente, eu tentei vender e não consegui. Aí eu fiz uma rifa e tô rifando a bicicleta, tá? Cama e tudo que a gente conseguir vender, a gente vai vender. O que a gente não conseguir vender, que não for pra venda, a gente vai doar. E é isso, né, vou fazer um mini tour com vocês aqui pela casa pra vocês poderem entender e ver, né, que não é fácil esse processo de mudança. Eu acredito que em 2023, quem tiver assistido esse vídeo, vai achar, assim, muito, não sei, a gente vai estar aberto a julgamentos, né, porque muita gente vai falar, ah, você estava muito antecipado e tal, não, é porque a gente quer fazer tudo certinho. Ano passado, 2021, a gente estudou, né, pensou no projeto e agora em 2022 a gente quer realizar o projeto. né, mas pra esse projeto ser realizado com o máximo de segurança possível, só dá pra gente ir em 2023. E aí desde já a gente tá gravando, mas a gente não posta por causa dessas coisas que eu falei pra vocês, tá? Vamos lá. Ó, aqui ó, é a fachada. Essa área que a gente construiu recente, a bis que eu falei pra vocês, minha cachorrinha. aqui tem um espaço de grama, tem essa áreazinha aqui, pequena. Vem, Mel, vem. Aqui é onde eu boto minhas plantinhas, vou sentir falta de tudo. Vem, Mel. E aqui é a porta de entrada, né. Vocês podem ver, ó, ferro. Tá, oi. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui, gente, ó, é muito simples, né, é uma casa muito simples. Tem uma janela na frente, dá pra vista lá pro fundo. Ai, minha área, minha área ficou tão bonita. cortinas, que também vamos desapegar. Vem, vem. A cachorra doido vai pra mim. Aqui, ó, temos esse painel, com a TV 32. Aqui é um pedaço do sofá. E aqui todo o sofá. Ele tem ainda mais um outro pedaço. Toda sala é isso aqui, ó. É bem, eu sou bem minimalista, como vocês vêm. Viu? Bem minimalista. Até no tamanho do cachorro é minimalista. Olha como é que ela fica curiosa. Tem um quadro aqui. Aqui também um quadrinho. Aqui, gente, ó, nesse espaço aqui, eu tinha uma mesa de quatro cadeiras, que a gente já vendeu. E saindo da sala, temos esse corredor. E pegando o corredor direto, aqui temos a cozinha. A geladeira já fica aqui na porta. Aqui, ó, a gente tem essa bancada aqui, com meus potinhos de biscoito, doce. Minha high-fryer, minha micro-ondas. Aqui a gente põe panelas. Aqui garfo, faca. O bebeduro que eu falei pra vocês é esse aqui, ó. Ele é de água gelada. O armário. O armário não tem balcão. Esse balcão que era de um armário de madeira que a gente tinha, a gente aproveitou. A pia de mármore. Tem bastante prato aqui pra lavar. Fogão. E é assim, ó, a cozinha, isso aqui. Bem pequenininha, como vocês podem ver aí, ó. Um mini corredor. Aí aqui, ó, o corredor, né, o corredor do vazio. E chegamos aqui nesse quarto. A casa é composta por três quartos, tá? Esse, esse e esse. Um do lado do outro. Esse aqui é o banheiro, que eu vou mostrar já. Esse quarto aqui a gente chama de quarto da bagunça. Por quê? Aqui a gente tá colocando muita coisa. Porque a gente só usa um quarto só. Ó, esse colchão aqui a gente vai doar. Essa banqueta a gente vai vender. Esse tapete aqui eu vou doar. Muita coisa a gente vai doar, porque não tem como vender. A bicicleta que eu falei pra vocês é essa. Gente, olha essa bicicleta. É linda. Ela é uma semiprofissional de ciclismo. Muita peça Shimano. Novinha. Usei uma vez. Estou rifando. Tudo pra levantar dinheiro, tá? Aqui, ó. Tem uma janela. Essa janela aqui, ó. Ela dá acesso a esse beco aqui. A gente colocou esse papel contate aqui, ó. Pra não precisar usar a cortina. Ficou bem legal, né? Vedou bem. Aí, agora, vamos aqui ao nosso quarto, né? O quarto principal. Aqui tem uns quadrozinhos. O quarto principal é esse aqui. Esse ventilador aqui, infelizmente, não vai ter como... Vou ver se alguém quer, né? Porque ele tá todo remendadinho, coitado. Mas sempre é alguém que queira, né? Ó, esse Guará Roupa a gente vai vender, né? Ele tinha um espelho aqui, gente, mas aí na hora que eu fui fechar a porta, ele entrincou. A porta dele do meio tá ali em cima, que a gente colocou. Deixou ele aberto aqui, ó. Gente, muita coisa pra desapegar, viu? O coração fica partida de tanta coisa. É um quarto pequeno. Esse jogo de cama, essas coisas tudo a gente vai doar. Aqui é a janela. Esse aqui também eu vou lavar pra ver se consigo vender. Porque é curtindo, gente. Eu já vou vender com o varão. Aqui dá acesso lá pro fundo, que eu vou mostrar pra vocês já já. E é isso. Meu quarto é esse aqui, ó. Não é de luxo, não é grande, mas eu amo ele. Saindo aqui do quarto, a gente tem essa parte do lavabo. Que também é bem simples. A gente que colocou essa bancada de mármore aqui. O espelho até hoje a gente não trocou. Continua esse pequenininho. E aqui a gente dá acesso pra esse outro quarto. Esse quarto aqui a gente colocou o nosso antigo guarda-roupa. E aí nele a gente coloca coisa de cama, produto de limpeza. Fizemos tipo uma sapateira aqui, né? E vamos desapegar em muita coisa aqui também. Ó, minha escova secadora, que eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou desapegar dela ou eu vou levar, não sei. Eu tava pesquisando, é tão barato lá. Assim, gente, né? É barato comparado com o preço que eu paguei aqui. Mas, eu tenho que ver se ela é bivolt. Porque lá tem que ser bivolt e ponta dupla. Como poder levar. Enfim, essas são coisas que a gente vai ver ainda, né? Aqui, ó, tem o restante do sofá. O outro pedaço que ele é todo modulado. Aqui temos o quadro. Esse meu quadro aqui, né? Todo o nosso planejamento rabiscado aqui, ó. Carro já desapegamos. Passaporte já demos entrada. As malas compramos ontem. A passagem e o seguro a gente só pode fazer depois que chegar o passaporte. O hotel que a gente vai ficar. O PB4. O teste PCR que agora não tá precisando mais. A gente quer sair, pegar um ônibus pra ir pra Salvador e de lá pegar um avião. Ou a gente vai pegar direto de Porto Seguro, Lisboa. Formulário DGS que a gente tem que ter. Formulário de localização do voo. 870 euros pra 10 dias. E é isso. Aqui tem meus pontos turísticos, né? Que eu tô decorando, tô estudando. Ó, aqui tem um tapete que eu vou vender. E aqui tem esse aspirador de pó semi novo. Que eu também vou vender, né? Tem muita coisa, ó. Tem muita coisinha pra desapegar aqui. Tem bolsa. Aqui minha cadeira game que eu também vou vender. Linda maravilhosa, vai deixar saudade. Computador do meu marido. O fone que eu falei pra vocês é esse aqui, gente. Esse headset. Nosso segundo painel. Esse notebook aqui a gente vai levar. Essas outras coisas vai desapegar, vai doar. Capacete a gente vai vender. Tentar vender junto com a moto. Essa aqui é a cadeira de plástico que eu falei pra vocês. A gente pagou 200 reais nessa cadeira. Aí agora pra venda eu nem sei quanto a gente vai conseguir. Ó, ferro de passar. O espelho. Né? Que eu falei que eu ia vender. Esse aqui é meu cabelo, ó. Olha o tanto de cabelo, gente. Eu cortei meu cabelo recentemente, ó. E o cabelo tá aqui ainda secando. Tão cheiroso, gente. Tava tão bonito meu cabelo. Mas eu quis mudar o visual. Faz parte, né? E deixa ele secando aqui que eu vou ver se alguém quer. Ou eu consigo, sei lá, doar ou vender. Não sei. Aqui, ó. Dá acesso lá ao fundo que eu vou mostrar pra vocês agora. E é isso. Ah, o banheiro, né? Vou mostrar pra vocês o banheiro. Bem simples também. Ó, o banheiro. Eu botei aqui isso aqui quando a gente montou pra cá. Quatro anos atrás. É bem pequeno, bem simples. Leixeirinha, quadrinho, vaso. Esse box foi a gente que colocou. Muito pequenininho, ó. Não dá nem pra... Pra duas pessoas. Um só por vez, né? Tão pequeno. Mas eu vou falar pra vocês, viu? Eu amo minha casa. Eu amo minha casa. E assim, o coração... O coração fica pesado. O coração fica meio assim. Porque foi uma luta conseguir essa casa financiar e tal. Mas é isso mesmo, né? Vamos lá. Aqui, ó. Temos a cachorrinha da minha cachorrinha. A casinha dela. Tá coberta com isso aqui porque tava chovendo. Esse tanquinho aqui que a gente vai... Vai vender também. Meu pé de morango. E é isso. É bem feinho aqui, né? O fundo da grama. Ó. E aqui o fundo, né? É tudo isso aqui, ó. Até a quina ali. Do... 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 Muro. Todo em grama. Guardamos algumas ferramentas aqui. Ó. Meu pé de cana lá no fundo, ó. E é isso. Minha cachorrinha. E é isso. Minha cachorrinha. Então, pessoal, esse foi o tour pela casa, né? Mostrei pra vocês tudo que a gente vai precisar desapegar. E é isso, né? É assim, pra conseguir algo, pra ter novas experiências, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto é a nossa casa, a nossa vida. Mas a gente vai desapegar e vai tentar uma vida diferente, né? Se Deus permitir, assim, ele vai... A gente vai... Vai dar tudo certo. Tudo que a gente vender aqui, lá a gente... Deus vai abençoar aqui, lá a gente vai comprar novamente. E assim a gente vai vivendo, né? Não é fácil, né? Tomar essa decisão, mas assim, é necessária. E vai nos fazer bem, né? Eu tenho fé em Deus que vai nos fazer bem e vai ser pra melhor. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Não fiquem tristes, chateados por estar vendo esse vídeo só agora. Mas é porque a gente quer manter mesmo sigilo e tal. Então, não tem como sair postando. Vou deixar pra postar mais lá pra frente, né? Assim que entrar o ano, que eu pedir demissão no trabalho. Aí eu começo a postar os vídeos. Mas pra vocês acompanhar o processo desde do início, os vídeos precisavam ser gravados, né? Porque só contar pra vocês depois como é que foi o processo, talvez vocês não iam conseguir mensurar o tamanho do processo que foi. Aí eu decidi começar a gravar desde já, né? Desde maio. Na verdade, já tem vídeo gravado desde fevereiro de 2022. Eu tô gravando desde quando a gente começou. Pra, em 2023, a gente começar a liberar esses vídeos pra vocês irem acompanhando. E é isso, né? Muito obrigada por você ter assistido até o final. Se você tá assistindo esse vídeo em 2023, deixa um like pra Maquelle de 2023. Que a gente está em 2022. O dia da manhã a Deus pertence, né? Então, eu não sei se esse vídeo vai ser postado, eu não sei se esse projeto vai dar certo, se vai ser executado, mas o vídeo tá sendo gravado. E é isso, né? Entregue a Deus e ficamos em paz. E outra coisa que eu esqueci, né? Eu tenho essa agenda aqui, gente, ó. Essa agenda aqui é a minha agenda pra fazer, escrever tudo sobre o processo da viagem, né? O que a gente vai precisar, o que não vai, o que pode, o que não pode. Quais são os passo a passo. Porque, tipo assim, tudo começa com passo a passo, né? Então, a gente fez um planejamento baseado no passo a passo, né? Que é passaporte, que é passagem, que é seguro, que é hotel. Teste Covid, formulário, ponto turístico, dinheiro, mala, roupa de fio, documento. Quanto de euro, isso e aquilo. É... tudo. Lemos e estamos estudando muito. Fizemos, é... Várias pesquisas ano passado, principalmente eu. Pra que agora a gente consiga entender melhor, né? Como que é esse processo. E nós estamos fazendo tudo só. Não estamos usando assessoria, nada do tipo. É tudo fonte de pesquisa, planejamento. E é isso, né? Eu acredito que se muita gente conseguiu sem fazer parcerias com uma empresa, agência e tal, a gente também vai conseguir, né? Então, muito obrigada por você ter assistido até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre Portugal, não se esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Porque você pode ter certeza, assim que embarcarmos, nossa vida nova começa e vários e vários vídeos novos vão chegar nesse canal. E eu quero vocês aqui comigo, tá? E ó, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!